Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 e é uma dica de como você pode economizar bateria e energia no seu Playstation 4. É, nessa época que a gente está aí na pandemia, está todo mundo o dia inteiro em casa, muita gente realmente tem que ficar em casa, não tem como sair, não tem como ir trabalhar, você está trabalhando no home office e tal, então você acaba usando muito mais a sua tecnologia, deixando o Playstation 4 aberto, às vezes você deixa o Playstation 4 ligado para ouvir música, para ver o Netflix, sei lá o que você estiver fazendo, não é só para jogar videogame que você está utilizando ele. Então, eu vou ensinar vocês hoje aqui como dar uma reduzida no gás de energia que o seu Playstation 4 pode estar causando e também como economizar um pouco mais de bateria para não ficar acabando toda hora, você tem que ficar conectando o controle toda hora para recarregar, beleza? Então vamos lá, como sempre, nossa primeira dica, a gente tem que ir lá aqui na aba de configurações, você vai vir aqui, muito bonitinho, e você vai lá embaixo, pode ir lá embaixo total e vir aqui na configurações de economia de energia, beleza? Ao clicar aqui, a gente vai ter várias opções, tá? Mas a gente já vai começar com uma aqui que é muito importante, que é isso aqui, ó, definir o tempo até os controles serem desligados. Defina o tempo para os controles serem desligados automaticamente quando eles não estiverem em uso. O padrão é esse aqui que vem, tá? Vem aqui após 30 minutos, que é meia hora, se você ficar meia hora sem mexer em nenhum botão do controle, ele vai desligar sozinho, esse é o padrão que vem no Playstation. Mas, honestamente, se você ficou 30 minutos sem botar a mão no controle, é porque você não precisa, né, cara? Então, tipo, 10 minutos está de bom tamanho. 10 minutos é um tempo muito grande. Se o teu controle está largado sem você utilizar por 10 minutos, você não vai estar usando o Playstation depois. Então, e também para você ligar de novo, é bem rápido, né? É só você apertar o botãozinho do Playstation, ele liga automaticamente. Então, eu recomendo realmente que você deixe essa opção aqui no menor possível, tá? Deixe aí nos 10 minutos, porque a cada 10 minutos, se você não estiver mexendo no seu controle, ele vai desligar sozinho para economizar um pouquinho aí da sua bateria, beleza? Isso aqui não economiza tanto, mas é bom já dar uma economizadinha leve, beleza? Depois a gente tem aqui, definir os recursos disponíveis no modo repouso. Isso aqui eu já tinha feito um vídeo mais antigo ali aqui no canal mostrando, mas vou mostrar de novo porque tem uma opção nova, até bugou ali. Mas peraí, aqui ó, fornecer energia para as portas USB. Isso aqui é o quê? Isso aqui é quando você deixa o play no modo repouso, que é aquele modo que a luzinha fica amarela, sabe? Ele desliga, mas não desliga. E o que acontece nisso aqui é que ele continua ainda passando energia para o console e ele deixa ele só lá naquele estado de, sei lá, um estado de hibernação, que se você tiver que ligar ele de novo, ele vai ligar bem mais rápido do que se você desligar ele por completo, né? E isso, você pode carregar o seu controle enquanto isso. Aqui você pode colocar quantas horas você deseja que ele continue carregando os controles. Três horas, cara. Tá de bom tamanho, tá? Dá para você botar sempre aqui, mas eu não aconselho. Três horas, carrega o controle na boa. Então, deixa três horas aqui que tá bom. Isso aqui não precisa. E aqui tem as opções que você pode escolher, né? Se ele vai continuar a conectar à internet, eu recomendo. E você vai aqui habilitar a opção de ligar o PlayStation 4 a partir da rede, que é que você pode ligar aí através do PlayStation Vita, da TV, de várias coisas. E uma opção nova aqui é ligar o PlayStation a partir do Spotify, cara. Se você abrir o Spotify e quiser tocar, tá com o Spotify no seu celular e tal, se você quiser ligar o Play, se você tiver as contas sincronizadas do Play e do seu celular, você consegue ligar através do próprio Spotify, do seu PlayStation 4, para a sua música começar a tocar na TV, né? Ou no seu aparelho de som aí que estiver ligado no próprio PlayStation, né, cara? Então, se você tem, eu não tenho o Spotify, eu não uso, então eu deixo a sua opção desligada, mas se você tiver, é legal você ligar para... Se você quer ouvir uma música, pá, você consegue por isso. E depois vem aqui manter o aplicativo suspenso, que é aquele negócio de você poder desligar o videogame, né? Deixar ele no modo... Na verdade, não desligar, né? Deixar ele no modo de repouso e você tá no meio de uma partida lá, sei lá, você tá jogando FIFA, tá jogando contra o modo carreira. Você dá o pause, você vai desligar o videogame, né? Botar ele no modo suspenso e você vai, sei lá, vai trabalhar. Vai ficar três horas trabalhando. Quando você voltar, você vai conseguir pegar de onde você deu o pause, né, cara? Então, é bem legal essa função. Eu recomendo deixar ativa, porque é muito boa, né? E não gasta tanta energia assim, né? Mas agora a gente vai vir aqui para uma opção que é a mais importante, eu acho, aqui desse vídeo, que é definir o tempo até o PlayStation 4 ser desligado. É isso aí. O PlayStation 4, ele desliga sozinho, ele sempre te dá um aviso, geralmente, antes dele desligar sozinho. Mas ele desliga sozinho para economizar energia, como a maioria dos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, né, cara? Então a gente pode ver aqui que você tem duas opções. Você tem a opção de reprodução de mídia, que é quando você está assistindo um filme, uma série ou está ouvindo música. Então você pode escolher aqui o tempo que você vai querer que ele desligue após isso. Eu recomendo deixar aqui, no máximo, eu recomendo deixar aqui após 5 horas, porque 5 horas que você ficar ouvindo música, assistindo filme ou fazendo alguma coisa sem mexer no controle, quer dizer que você já nem está prestando atenção naquilo que está acontecendo, né, cara? Mesmo que seja uma festa aí que você está dando na sua casa, agora na pandemia nem dá, né? Mas mesmo que seja isso, você deixou 5 horas lá sem botar um dedinho no controle, é porque realmente já não é algo que você está utilizando, às vezes você esqueceu lá. Então, eu acho que 5 horas está de bom tamanho. Você pode deixar até menos aqui, você pode escolher, tá? Aí você vai ver quanto tempo você acha que faz sentido para você. Eu recomendo deixar 4 ou 5, porque assim, 3 horas. Às vezes você está assistindo um filme lá na Netflix, né? Está assistindo o Irlandês lá, tem 3 horas e meia. Se você começou o filme e não apertou nada no controle até 3 horas de filme, o videogame vai desligar sozinho, né, cara? Então, eu recomendo deixar ou 4 ou 5 horas. 5 horas é melhor, principalmente para quem gosta de assistir filme, hein? Ou série, você quer fazer aquela binge watch lá na Netflix, né? Saiu sua série nova, favorita, e você quer assistir vários episódios seguidos. Então, né, eu recomendo deixar 5 ou 4 para você ter essa opção aí e economizar um pouco de energia, né? E aqui a gente tem em geral, que são os aplicativos, que essa configuração aplica-se quando você estiver na tela principal ou quando um aplicativo como um jogo ou navegador de internet estiver sendo usado. Então, isso aqui não é para quando você estiver reproduzindo mídia, né? Então, quando você estiver reproduzindo aí um jogo ou algum aplicativo, esse tipo de coisa, né? Estiver, sei lá, navegando na internet, que nem eu falei. Apesar de eu acho que ninguém navega na internet aqui no Play, né? Mas é isso aí. E esse aqui eu recomendo também deixar 1 hora, 2 horas no máximo aqui. Porque realmente, geralmente, quando você está usando um aplicativo e jogando um jogo, né, cara? Se você ficou 1 hora sem encostar no controle, é porque você não está mais jogando aquele jogo. Então, o Play vai desligar sozinho. Então, é bom você deixar esse tempo padrão aqui que vem 1 hora. Você pode até diminuir 20 minutos, mas aí eu acho pouco. Às vezes, sei lá, está vendo uma cutscene do Metal Gear, né? Aí é 20 minutos de cutscene. Então, o controle vai desligar sozinho. Então, 1 hora está de bom tamanho. Apesar de, né, tem... Agora que eu não lembrei, né? Tem uma cutscene no Metal Gear que tem 1 hora e meia, né, cara? Então, é bom deixar 2 horinhas aqui ou até mais. Dependendo do jogo que você tiver. Para você, realmente, não ter esses problemas. E, ainda assim, economizar um pouco de energia aí no seu PlayStation 4. Beleza? Então, são essas dicas que eu tinha que trazer aqui para vocês por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se eu falei alguma besteira. Se tem alguma outra coisa que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... 3 Tensão.